A cobrança do Rodrigo, a cobrança curta, Campas, vem o Raí, junto com ele, evita a saída, foi por chão ali o Campas, e a entrada do Janderson duríssima ali, recupera o Grêmio. Correu o risco o Janderson de não achar a bola, fazer uma pautadura, ele que já tem cartão amarelo.